Samuel, tem o que aí dentro? Traz aqui pra me ver. O que que tu botou aí dentro, Samuel? Meu Deus! Menino, tu botou a tartaruga aí dentro! Meu Deus, que coitada! Como é que eu vou tirar isso agora? Olha, ele botou a tartaruga ali, meu Deus do céu! Não o que? Eu não vou brigar, tira ela daí, rápido! E agora, Samuel? Essa aqui, que ela sai! Por aí? É! Essa é a sozinha pra vocês! Ai, meu pai do céu! Como é que eu vou chamar a tartaruga agora pra ela sair daí? Pega aí ela! Pega ela! Ela, ele, sei lá! Gente, olha só! Ele tinha botado a tartaruga no caminhão de lixo! Não pode não, filho! Ela vai se machucar! Ela, ele, ai, não sei! Eu acho que é ele! Vai botar na casinha dele, vai! Cuidado pra não deixar cair, pelo amor de Deus! Pode deixar aqui em cima? Não, aí em cima não pode! Vamos lá aguardar! Botar na casinha dela! Na casinha dele! Márcio, né? Come aí, come aí! Eu vou colocar na garra de volta!